Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Haiti. É aqui? Não é aqui? É aí? Eu sou o Alexandre Ferreira. E eu sou Pedro Luiz. Olha, a gente tá gravando aqui porque, assim, primeiro agradecer às donas patroas que fizeram um baita programa, não é, Alexandre? Eu acho que até poderiam assumir mais vezes esse microfone. Com certeza. E aí a gente ficou olhando elas gravarem, eu daqui de casa, o Alexandre da casa dele, de longe, a gente meio que observando. Eu só tive contato com o conteúdo mesmo quando fui editar, o Alexandre quando foi revisar. Mas elas gravaram com vídeo, né, Alexandre? Um olhando pra outra. Sim. Outra coisa, né? É, outro nível. A gente nunca fez assim. E aqui a gente tá tentando ficar de câmera ligado, mas tá ninguém olhando pra cara do outro, né? Não. Porque a gente não consegue, né? É outra, outra trama. Ai, mas olha, é outra trama, é outra trama. Mas agradecer aí, né, a Letícia, a Renata. É legal porque, né, Alexandre, desde o primeiro a gente tem mulheres. No primeiro a gente trouxe uma mulher, que foi a Aline. Sim. Nos outros a gente largou as mulheres, mas eu tava lembrando que o do ano passado a gente participou, mas trouxe duas mães, lembra? Verdade. Foi do dia das mulheres também? É, dia das mulheres. Agora, né, devidamente assentados na vida, a gente folga todo dia da mulher e manda elas tocar a pauta, né, Alexandre? É, ou não. Vamos ver aí. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Ano que vem, como é que vai fazer? É. Exatamente, exatamente. Até porque elas não vão voltar só daqui a um ano, né? Pelo amor de Deus, né? Que a gente descobriu essa mina de ouro. Olha, é o seguinte, eu acho que deveriam, por exemplo, de 15 em 15 dias a gente ter folga e elas fazerem o programa. Ai, não, 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 não. Elas são muito ocupadas e esse podcast é uma coisa de dois homens desocupados, né, Alexandre? É, dois homens sem vergonhas. Sem vergonhas, muito bem. Alexandre, nós temos um jogo, nós vamos falar hoje, né, tá tudo invertido aí. É. Porque no último programa, Caetano e Gil ganharam a Copa de Duplas e a gente tocou Haiti e eu fiquei com aquela música na cabeça, Alexandre, ouvindo, ouvindo de novo, ouvindo de novo. Falei pro Alexandre, Alexandre, vamos fazer um programa sobre a música do Haiti. O Pedro foi tomado pela música. Fui, não é pelo ritmo ragatanga, pelo ritmo Haiti. E aí, vamos, 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 vamos. E a gente nem definiu o roteiro. O que que a gente vai pegar? A gente vai pegar a letra da música, não é isso, Alexandre Ferreira? E a partir da letra da música, a gente vai fazer aí uma hora de conversa, de bate-papo e você vai cansar. E tem outra. E tanto que a gente vai esmiuçar Haiti. Este programa se liga também àquele das meninas, não das meninas do programa passado, mas da música Bom Xibom Bombom, porque é outra análise musical e eu diria que há até uma ressonância de uma música na outra. É mesmo, né, Alexandre? Outra, muito perto uma da outra, né? Não devia ter entrada esse Haiti agora. Mas quem manda nesse negócio aqui é a gente, então a gente escolhe a pauta quando a gente quer, né, Alexandre? É a gente e ninguém. É. É o sabor do vento. É, a não ser no grupo dos patrões, que agora estão sugerindo temas lá, não é? Aliás, o último programa dos patrões falou sobre as polêmicas da campanha da fraternidade de 2021. A gente tratou aí desse tema, mas só ouviu esse programa quem é patrão de Uma Conversa e a gente agradece, então, mais uma vez, os nossos patrões. Você pode procurar aí no umaconversa.com.br os detalhes para você ser patrão. Com um realzinho, você já entra lá no grupo exclusivo, não é, Alexandre? A gente abriu tudo, né? É só chegar. É, é só chegar que a gente abre, dá o segredo para você entrar. Bom, vamos para o jogo, vamos deixar de lenga-lenga. O jogo é não meu, é de um tal de Rafael Capanema. Olha! É, que é Qual Caetano Veloso é você, Alexandre? Olha aí que jogão, hein? Olha só, Qual Caetano Veloso é você? Faça o teste aqui embaixo e compartilhe o resultado com seus amigos ou não. E aí, tá carregando aqui, a internet parece que tá bem boa. Tá aqui, a minha carregou. Carregou o seu aqui, Alexandre? É do Playbuzz. Vamos lá. A primeira pergunta é, escolha uma música do Caetano Veloso. E aí, a primeira é Alegria, Alegria. A segunda, Você é Linda. A terceira, Não Enche. E a quarta, O Leãozinho, que eu acho que é o que o Alexandre vai escolher. Eu vou escolher. Pô, eu gosto das quatro. Eu também. Mas eu gosto do clipe dessa música Não Enche, que é um clipe sem corte. Na mesma época aí que o Caetano gravou Haiti, é uma música de despedida, né? Ele tá brigando com a mulher, tudo. No meu atual estado, eu gravaria Você é Linda. Eu escolheria Você é Linda. Ah, sim. Mas eu gosto de Não Enche por todo conceito que ela tem. Vou de Não Enche. Se tivesse aqui Luz de Tieta, é a que eu escolheria. É mesmo, né? Porque é uma música que eu lembro que naquele tempo que a MPB estava me afastando dos clichês musicais da adolescência, eu ouvi e gostava bastante. Mas no atual, na atual circunstâncias, eu vou de Leãozinho, né? É, lógico, pra agradar isso. É. Vamos lá, Alexandre. Vai lá, próxima. Escolha uma frase. Eu sou foca. Bota esta coisa para funcionar. Eu devoraria Leonardo DiCaprio. Os mutantes são demais. Eu vou escolher Os mutantes são demais, porque são mesmo. É. Eu acho que o Caetano Veloso acertou muito, porque tanto os mutantes da Marvel, quanto os mutantes da banda de Arnaldo Batista e Rita Lee e Companhia Limitada são demais. Mas eu vou pôr um aqui, que é quando o Caetano Veloso soltou os cachorros. Oi, MTV! Oi, MTV! Bota esta porcaria pra funcionar, quando ele tava cantando com o David Byrne. É. Nesse Video Music Awards aí, ele ficou bravo. Respeito, né? Bota essa porcaria pra funcionar. Eu nunca me esqueço desse dia, então eu vou votar nesse aí. Parecia uma performance já pensada, né? Eu acho, não sei, né? Vamos lá. Escolha um assunto para opinar. Política, música, cinema ou astrofísica? Sendo Caetano, né? Eu vou pôr cinema porque falou do Leonardo DiCaprio. Aí. Ó, se fosse... Com relação não existente. Se fosse pra dar aula sendo Caetano, poderia ser política e música. Mas pra opinar, ou é cinema ou é astrofísica. Então me sobrou astrofísica. Só pra não viciar o teste. É. Vamos lá, pra próxima. Escolha uma frase do vídeo. Você é burro. Que é um meme excelente também. Sim. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou. Você fala de uma maneira burra. Quatro fases excelentes, né? Muito bons. Eu vou, claro, de você fala de uma maneira burra. Porque é uma construção frasal a sas diferente. Sim, é verdade. Olha, eu vou colocar... Isso aí que você disse é tudo burrice. Ai, meu Deus. Isso é muito bom, meu bicho. Olha, a próxima. Escolha outro compositor brasileiro. Gilberto Zio, Chico Buarque, Jorge Benjor ou Milton Nascimento? E eu acho que eu já sei o que o Pedro vai escolher. Eu vou de bituca. Eu vou de bituca. Imagina. Eu vou de bituca. Cortou o cabelo. Eu vou de bituca. Pense num coração dividido aqui. Mas como o programa hoje é sobre a música Haiti, eu vou de Gil, né? Eu iria, mas sabendo que você iria, eu fui no bituca. Ô, Pedro, mas eu vou falar pra você que dos quatro aí, o último que eu iria era Milton, viu? Nada conta. É. Não, é que no caso aí eu ando numa fase Milton Nascimento, né? Ah, sim. Vou te mandar a parceria dele com o Bita. Mano, pô, deve ser sensacional. Sensacional. Tá certo que eles plageiam o... palavra cantada, mas é boa assim mesmo. Ih, quem não plageia, né? Vamos lá. Escolha um verso. Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Você me deixa a rua deserta. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Gente, é pra brilhar, não pra morrer de fome. Caraca. É essa última. Não tem. Então, eu também vou nessa última e gente é pra brilhar, não pra morrer de covid aí aos borbotões. Pois é. Enquanto o açougueiro que governa o país ri e faz festa como se nada acontecesse. Pobre brasileiro que tem como presidente alguém que os quer morto. Gente, e brasileiro era pra brilhar. Brasileiro era sinal de alegria, mas um dia esse senhor pôs a mão no país e transformou esse país nesse sangue, nessa salameira que tá. Desculpa, mas não dá pra ver um verso desse e não falar isso. A gente tá morrendo ou de covid, ou de fome, ou de raiva. Sim, exatamente. Exatamente. E sabe qual o resultado deu depois dessa minha frase aqui? Diga, diga. Caetano Veloso nervoso. Olha aí. Será que essa minha estúpida retórica terá que soar? Terá que se ouvir por mais ziuanos? Odeio você, não enche. Aí, sou eu, agora, pistola. O meu deu Caetano Veloso de hoje. Você continua na ativa. Serene juntinho da família. Dará, pro seu corpo ficar, ó dará. Qualquer coisa que se sonhara. Olha aí. Viva Caetano! Abaixa esses artista tosco bolsonarista. Vamos pro tempo. Aí, tem, é. Tá bom. Tem. Esse amado batista. Alexandre, como é que você justifica o amado batista comendo churrasco no dia que o Bolsonaro falou lá. Calma. Eu te pergunto. Deixa eu terminar a forma. Quem é amado batista? Eu não lembro. Quem é? Nunca fui. Nunca falei. Não sei quem é. Desconheço. Boa, Alexandre. Vou apagar uma conversa antiga. Vou apagar. Pode deixar e a gente resolve isso. Vamos pro tema! Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver lá do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só pra mostrar aos outros pretos, quase pretos e são quase todos pretos, quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados? E hoje o batuque, o batuque de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, nos estimula. Não importa nada. Nem o traço do Sobrado, nem a lente do Fantástico, nem o disco do Paul Simon, ninguém, ninguém é cidadão. Se você for a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. Mas o Haiti não é aqui. E na TV? Se você ver um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido e que represente uma ameaça à democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal que vê tanta vida num feto e nenhuma no marginal. Se eu furar o sinal, o velho sinal vermelho o sinal, o velho sinal vermelho. E o silêncio sorridente de São Paulo, diante da chacina, 111 presos, indefesos. Mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres e pobres. São como podres. E todos sabem como é que os pretos são tratados. E quando você for dar uma voltinha no Caribe, quando for trepar sem camisinha, e quando for apresentar a sua participação inteligente ao bloqueio a Cuba, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui? Bom, você acabou de ouvir aí, a gente vai encher você com essa letra. O ator Guilherme Weber declamando a letra de Haiti, que o Alexandre falou uma coisa e é verdade. É um rap, não é, Alexandre? É um rap. É um rap. É um rap. Porque ele tem ali a marcação, não tem o sampler, mas a música repetida. E eu vou dizer pra vocês que é um rap difícil. Nós tentamos, o Alexandre conseguiu até uma base, e a gente falou, nos despatrocinadores a gente canta. Agora pergunta se conseguimos. É difícil, né, Alexandre? Vou falar a verdade. Rap, de uma maneira geral, é difícil. E se você pensar em termos de interpretação, você vai ver que o Caetano e o Gil, eles não mandam bem, não. Se você for pensar em performance de palavra cantada, né, palavra falada, arrepiada, eles tentam ir pro lado da melodia, então fica uma coisa ali meio no meio da coisa. Se você quer ver a coisa como rap mesmo, eu recomendo você ouvir a versão que o Emicida canta com o Caetano, e ver também a versão do MV Bill cantando com o Gil, que aí os caras dominam a arte do rap, e aí você entende o que que Caetano e Gil tentaram fazer. Mas é isso, né? Os caras vão pra um campo que não é o deles, e eles conseguem inventar uma terceira coisa, cara, fantástica, porque do ponto de vista da melodia, ou melhor, da estrutura... Da métrica. Da métrica e da estrutura poética, é um rap, não tem como dizer que não é. Nossa, cara, é assim, eu ouço a primeira parte, e essa primeira parte, na verdade, todo o jogo que ele faz, né, a gente vai chegar daqui a pouco com pretos, pobres, brancos, não é, mulatos, quase pretos, isso é, olha, é de uma genialidade, que só Caetano e Gil poderiam fazer, ou um rapper da periferia poderia fazer, o Mano Brown poderia fazer isso, você entende? Sim. Porque é um nível, assim, que... Aí é aquilo, né, quem é amado Batista, cara, é difícil você ouvir Haiti do Caetano Veloso, é difícil você ouvir Haiti do Gilberto Gil, e depois você ir pra uma letra mais pobrezinha, né, cara? Cara, assim, não tô desmerecendo artistas, mas isso aqui é um conhecimento de língua portuguesa sensacional, né? Você quer ver uma experiência que, pra você ver como que conversa, né, esse mundo da música negra brasileira e da poesia negra brasileira? Coloca o Guilherme Weber declamando Haiti, e na sequência coloca o seu Jorge declamando a parte do Ed Rock de negro drama. Cara, porque aí o Ed Rock também, ele fala assim, pro Caetano Veloso e pro Gilberto Gil, ó, podem se aposentar que a gente segura o B.O. por aqui. E pode colocar pra ouvir também Haiti e negro drama também, que a experiência, acredito que vai ser parecido. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, procura da cura. Nego drama, tenta ver e não ver nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama do preço e da cobrança. No amor, no ódio e na insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego é pra não ser mais um preto fodido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e curtiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Vê pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos. Não é conto, nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô, cuzão. Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Aliás, falando da poética do Caetano Veloso, eu li uma vez uma história, eu vou tentar reproduzir ela aqui, que tem aquela música língua do Caetano Veloso. E ela começa falando assim, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Sim. E aí alguém estava fazendo uma discussão na sala de aula sobre essa música. Então, qual era o sentido? A língua roçar a língua de Luiz de Camões ou roçar a língua? Gosto da minha língua roçar a língua ou a língua de Luiz de Camões? Onde é que fica o ponto de explicação da frase? E dizem que todo mundo falando, e um menino acho que era sobrinho do Caetano, amigo do Caetano, e disse que falou, não, se quiser eu pergunto para o Caetano, né? Onde é que está a significância? É gosto de sentir a minha língua roçar a língua ou a língua de Luiz de Camões? Aí disse que perguntou para o Caetano, Caetano, a relação do gosto de sentir a minha língua roçar, é roçar a língua como língua portuguesa ou a língua de Luiz de Camões? Ele, não, tira o Camões, é só a língua de Luiz que eu gosto de roçar. Eu falei, não é possível isso, cara. Acho que ele deu essa resposta para zoar, né? Claro. Mas, assim, isso para você ver a possibilidade poética. Eu não diria nem que é para zoar, é para continuar o exercício poético. Eu acho, eu acho, eu acho. Vindo do Caetano Veloso, curioso, cara, é a idade, né? Eu não suportava o Caetano Veloso. E hoje, cara, assim, Caetano e Gil, é coisa de adolescente chato, né, bicho? Sim. Reclama de tudo, né? Mas, por exemplo, eu não gostava, mas gostava daquela música Não Enche, achava aquele clipe genial. Acho que ali eu comecei a mudar. Alexandre, a letra de Haiti começa na Bahia. A música fala do Haiti, mas ela começa na Bahia. E ela situa os problemas da Bahia. Ela começa falando, quando você for convidado para subir no Adro, olha, no Adro, não é? No Adro. No Pátio. É, Adro, hein? Veja só. Começou na Grécia. Da fundação. Na Grécia. É, pois é. Na Fundação Casa de Jorge Amado, que é um prédio que existe ali no Pelourinho. Acho que é importante situar o Pelourinho, não é, Alexandre? Porque é o lugar onde escravos eram vendidos, não era isso? Eram castigados, né? A própria letra faz referência. Sim, sim, sim. Era um lugar ali em que os escravos sofriam. E aí ele fala, para ver do alto, do alto do Adro, de um lugar alto, né? Provavelmente em um momento solene. Aí aqui começa a genialidade. Para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos. Dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos. Cara, que sensacional. Aqui não estou falando de negros ou brancos, mas que existe sim uma escala de brancos conforme a classe social. E aqui eu falo com branco, ela existe. Sim. E aí, é lógico, ele está falando de racismo, mas ele também está falando do racismo presente naquilo que são as classes sociais. Há pretos, há mulatos, mas há brancos, ou que são brancos, ou quase brancos, que são tratados como pretos. Cara, isso é muito retrato do Brasil. Muito retrato do Brasil. Eu falo isso, e eu já disse algumas vezes numa conversa, quando eu morei no Heliópolis, houve um ano que eu fui parado oito vezes pela polícia, quando saía do Heliópolis de carro. E ali eu entendi o que era ser branco tratado como preto. Sim. Até o momento em que eles conseguiriam identificar a minha credencial de branco, que no caso, quando eu era padre, a minha credencial de padre. Mas até se explicar que eu era padre, e que eu era um padre branco, eu entendi um pouco o que é ser branco tratado como preto. Ou ser um branco quase todo preto. Cara, isso é muito retrato da realidade que a gente vive. Não só a que a gente vivia no tempo de Haiti, a música, mas que eu vivia, eu consegui presenciar isso. O poeta, ou os poetas, vão brincando com preto, branco, branco, preto, preto, quase branco, branco, quase preto. E faz isso aqui, faz isso mais lá na frente, bota o pobre no meio, porque no fim, por mais que você seja branco, se você puxar a genealogia, você vai ver que você é preto também. E, claro, esse jogo poético serve para mostrar que eles sabem do que eles estão falando. E tanto que lembra que os policiais também fazem parte deste colorismo aí. E, cara, essa poesia hoje, esse texto hoje, me machuca diferente, toca num ponto sensível para mim diferente hoje, porque nessas discussões de quem é mais preto, quem é mais branco, quem sofre mais, e é claro que quanto mais preto você sofre mais, mas eu ouvi, inclusive, alguém falando que o racismo, ele é estrutural e tão perverso, que você pode perceber essa tentativa de embranquização na foto de família do Gilberto Gil. E aí a pessoa que está criticando essa questão do privilégio do clareamento, falando que olha a cor do Gilberto Gil e a cor dos filhos do Gilberto Gil e a cor dos netos do Gilberto Gil. Como se isso resolvesse tudo, como se não tivesse uma questão também de afetividade, e como se a solução fosse a segregação, né? Eu, particularmente, acho que a segregação não resolve, né? Agora... Lógico que não. Alexandre, esse tipo de segregação resolveria, ou seria minimamente justificável, se a situação tivesse resolvida, meu irmão. Pois é. Mas não está. Sofre o negro de pele muito escuro, retinto, sofre o negro que não é tão negro, vamos assim dizer, com uma pele não tão escura, mas sofrem quase de maneira igual todo o racismo estrutural que existe no Brasil, cara. Pois é. E olha só. Seria minimamente justificável se a situação estivesse resolvida, mas não está. E, assim, se não se unir, cara, não vai resolver, velho. Isso. E, assim, em 93, Caetano e Gil já tinham consciência disso e já estavam lembrando a gente que precisa ser resolvido. E aí você falava que é um retrato do Brasil. Não é um retrato do Brasil, Pedro. É um retrato da América Latina. Sim. E aí o nome Haiti, ele serve muito bem não só para provocar, porque o nome Haiti, numa música que começa falando da Bahia, quer falar desse não lugar que é o Haiti. E aí quando você lembra da história do Haiti, que é também a história da Bahia, que é a história de todos os países da América Latina, você não começa a história com a dor dos pretos. Você começa a história com a erradicação dos vermelhos, com a morte dos povos nativos. Então você tem a morte, a limpeza étnica, isso é muito evidente no Haiti. Aí vem os pretos escravizados, e aí você tem uma porção pequena de brancos que acabam fazendo essas dissociações, querendo saber onde é o Haiti, onde é o Pelourinho, onde é a Liberdade, que é o Pelourinho aqui de São Paulo, que hoje, inclusive, daqui a pouco você vai ver, vão tirar o nome de Liberdade do bairro. Vai ficar só Japão. Sim, eu não duvido, Alexandre. Eu não duvido. E assim, para quem mora em São Paulo, é desrespeitoso, não com a comunidade asiática, com os japoneses, mas é desrespeitoso essa falta de memória com o bairro da Liberdade. E com o Bexiga, que está ali do lado. É, também. Ali tem a Igreja dos Enforcados, a Boa Morte, tudo fazia parte ali do cenário de escravidão. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, ela ali foi, durante algum tempo, refúgio para esse povo, que foi liberto, e que tentava buscar uma identidade. Tudo o bairro da Liberdade está sendo, pouco a pouco, apagado da sua verdadeira origem. Não é uma queixa aos asiáticos, muito pelo contrário, mas é a falta de memória que a gente vê acontecer. Mas, é, então, não é uma falta de memória, é uma amnésia proposital, tal qual nós fazemos com a história do Haiti. É, de fato, né? Você olha, gente, esse detalhe que o Alexandre coloca da questão do Haiti enquanto país, é dramático. Você pensar que toda a população indígena foi dizimada, e que o Haiti, quando você pensa aí na sua cabeça, é um país de negros, mas foram negros que foram jogados ali, escravos, para servir a colônia francesa. Francesa. Sim. E aí, dentro disso, há também uma revolução dentro do Haiti, não é, Alexandre? Sim. Que corre em paralelo com a própria Revolução Francesa. É, é uma revolução dos escravizados, né? É, uma escravidão que era bastante violenta, que, é, a gente sabe, no Brasil foi assim, no sul dos Estados Unidos era da mesma maneira, tinha um quê de sadismo dos donos dos escravos, né? E, quanto mais os negros se revoltavam, é, pior eram os castigos, e isso levou a uma revolta daqueles homens e mulheres escravizados. E eles tiveram um êxito, esse que é o ponto, né? Se você pensar que aquela ilha, ela é dividida em dois países, você tem Santo Domingo e tem, é, o Haiti, esse nome Haiti é porque uma parte da ilha conseguiu, de fato, se livrar dos seus senhores, né? E o ponto da amnésia seletiva está em que isso correu em paralelo com a Revolução Francesa. E quando você fala em, é, Estado, em República, sempre se faz essa referência à França, né? Ao ideal americano da liberdade, né? No lema francês, liberté, igualité, só que a França, ao mesmo tempo que derruba os seus reis, não quer abrir mão da colônia riquíssima, geradora de uma riqueza extraordinária, que era o Haiti. E, de alguma maneira, essa revolução, ela tinha que ser apagada do mapa, porque ia atrapalhar o negócio que ainda se arrastou por nada a nada um século. Você pensar que a Revolução do Haiti começa em 1789, o Brasil vai ter a sua abolição oficial, né? Dos negros escravizados, só em 1888, né? Praticamente 100 anos depois, o último país a se livrar totalmente dessa marca horrenda, que era o comércio de seres humanos, né? Só que a França estava de boa com isso, né? E vai continuar de boa ainda por algum tempo, né? Como quem diz assim, esses aí não são humanos como nós, então você tem que apagar esse êxito dos negros diaspóricos, e aí se você for pensar também nas lutas do Brasil, é sempre esta marca, né? Não, né? O pobre se revoltou, os escravizados se revoltaram, não, isso daí foi um caso isolado, não deu muito certo, e essa é a história que você vai contar por muito tempo, tanto que teve que ser a princesinha quem lá assinou a Lei Áurea, uma ova. Não, e você sabe o que é pior? Que é a demonização dos negros que lutaram por liberdade, né? Que nem Quilombo dos Palmares e tudo mais, volta e meia a gente vê a galera falar bobagem de zumbi dos Palmares e tudo mais, que é o quê, meu irmão? O povo tá sendo escravizado, o povo do cara tá sendo escravizado, você quer que ele faça o quê? Que fique quieto, que baixe a cabeça que nem os brasileiros de 2021, que tão vendo aí tudo acontecer e tão quieto aí, cheio de letargia, como se estivessem dopados? Desculpa, meu parêntese de novo, Alexandre. De vez em quando eu tô dando esses roupantes aqui e vou beber uma água, peraí. Mas, Alexandre, você sabe que é interessante, antes da gente prosseguir os patrocinadores disso que você tá falando? Sim. As revoluções, a Revolução Haitiana, mesmo as outras revoluções que aconteceram, lógico, a Haitiana é antiga, não é? Mas as revoluções mais atuais que aconteceram na América Latina, elas são, tanto quanto na França, naquela época, vistas com uma ameaça muito grande. Me explico. Porque essa galera ainda enxerga a América Latina como uma grande fonte de recursos. E sempre enxergou e sempre vai enxergar. Enquanto não conseguirem acabar aqui, que nem acabaram com o continente africano, não vão sossegar, entendeu? E aí, quando surge uma liderança ou algum presidente que resolve, de alguma maneira, valorizar aquilo que é do seu país, promover o desenvolvimento do seu povo, automaticamente, essa turma, esses presidentes, esses países, são vistos como ameaça. O Haiti foi ameaça e as repúblicas aqui da Centro-América também foram e algumas da América Latina também. E aí, sabe o que esses países, donos de grandes corporações, fazem? Não é a teoria da conspiração, não. Leiam o Noam Chomsky. No dia que você conseguir escrever um livro tão bom quanto o Lucro às Pessoas, do Noam Chomsky, aí você contesta o que eu estou dizendo, que é o que ele diz. Ele diz, olha, esses países são vistos como ameaças, então o que a gente vai fazer? A gente simplesmente tenta calar, sufocar esses países. Sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Agora, recentemente, o mercado comum dos países sul-americanos, o Mercosul, foi totalmente solapado por esses novos presidentes, justamente porque ninguém quer ver coesão entre os países da América do Sul. Justamente porque não querem ver a gente independente construindo nossa identidade. O Haiti, o Haiti é no Haiti, mas o Haiti também é aqui. Posso dar uma pistolada para a gente ir para o desfazenador também? Bora, que a gente não vai nem terminar essa música hoje. Não vai. Eu acho muito ingênuo quando as pessoas falam assim, Pedro, é porque o Brasil é uma democracia jovem, né? O Brasil é um país jovem. Mas, gente, deixa de ser ingênuo para não usar outra palavra. Porque quando o Estado Moderno surgiu, o Brasil já estava aí, gente, né? Nós já tínhamos uma identidade própria, ainda que fôssemos colônia. Os países novos, modernos, são praticamente da mesma idade. E por que a Alemanha vai muito bem, obrigado? E por que a gente está nessa pindaíba? E por que o Haiti está um pouquinho pior do que a gente? Por que o primeiro país de revolução de fato dos pobres no mundo de fato está numa situação caótica em 2021? porque alguém quer, né? Seja com sanções, seja para dizer historicamente nós não esquecemos, mas vamos fingir que não aconteceu para que ninguém saiba. E aí, tem um livro também que você pode se inteirar, que é da Susan Buchmorth, que o nome é Hegel e o Haiti. Vocês sabem, Hegel foi um grande pensador alemão, né? Que que influenciou inclusive o Carlos Marques a escrever lá suas teorias do materialismo dialético, o Hegel era só... Abraço ao nosso ouvinte Carlos Marques também, sempre citado aqui. Sempre citado. E o Hegel falava só na dialética, né? Como se o choque dos contrários, né? Da tese, da antítese é que dava síntese. empolgadíssimo com a revolução do Haiti, mas sem dizer, né? Basicamente, a Susan Buchmorth nos lembra disso, que um monte de gente teorizou sobre liberdade aí, né? Aí vamos pegar os nomes franceses, Montesquieu, Voltaire, né? E por aí vai, Rousseau. E esses caras não falam nada do trabalho do trabalho intelectual, inclusive, dos caras que arquitetaram a revolução na ilhazinha do Caribe, sabe? Então, assim, é muita patifaria que estão te vendendo há muito tempo e você está nessa de que o Brasil é o país do futuro, né? Que as coisas vão se resolver daqui a 500 anos. Não vão. Se você não levantar a sua bunda e eu também e o Pedro a mesma coisa da cadeira, a coisa não vai. Não vai, não vai. Tem razão, não vai. Alexandre, vamos ouvir aqui de desse patrocinador. Vou anunciar um cara chamado Seu Maloca tocando adivinha que música? Aí, tio. Tomara que não dê problema de direito autoral, porque dois programas atrás deu. A gente já volta. Quando você for convidado para subir no adro da fundação, casar de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos e ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos são quase todos pretos e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, quase brancos, quase pretos de tão pobres que tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados e escola secundária em dia de parada e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos vislumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço de sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de bonsai. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa no Pelô E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui E na TV Se você vira um deputado em pânico Mal dissimulado De antes de qualquer Mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer Plano de educação Que pareça fácil Que pareça fácil E rápido E vai representar Uma ameaça De democratização Do ensino De primeiro grau E se esse mesmo Deputado Defender a adoção Da pena capital E o venerável Cadeal Dizé que vê Tanto espírito No feto Nenhum No mundo marginal E se alfurar O sinal O velho sinal Vermelho habitual Notar um homem Mijando Na esquina da rua Sobre um saco Brilhante Que ele enxergou Do lepolo E quando vira O silêncio Sorridente De São Paulo De antes Da chacina 111 presos Indefesos Mais presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos Quase pretos Estão pobres E pobres São como podres Todos sabem Como se trata os pretos E quando você for Dar uma volta No Caribe Quando for trepar Sem camisinha E apresentar A sua participação Inteligente No bloqueio Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui Nós estamos ouvindo Um daqueles programas De notas Que rodam a mente E hoje Analisando Desconstruindo Ou Esculhambando Com a letra De Caetano e Gil Haiti E a gente não conseguiu Sair nem da primeira Estrofe Pedro Não 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 Vamos avançar um pouquinho Alexandre Pode ser ou não? Vamos Se Deus quiser É interessante Porque De alguma maneira Se correlaciona Daquilo que a gente falava Da liberdade Porque ele diz Que está lá Os soldados Batendo nos pretos Nos ladrões mulatos Só para mostrar Para os quase brancos Ou quase pretos E quase São todos pretos Como é que pretos Pobres e mulatos E quase brancos Quase pretos De tão pobres São tratados Ou seja A polícia está lá No adro da fundação De Jorge Amado Ali naquele lugar No Pelourinho Para bater em pobre E para mostrar Para os outros pretos Ou quase pretos Ou quase pretos Pobres Para mostrar Para essa galera Que é preta E se haja branco E branco Que tem certeza Da sua branquitude Como é que se trata pobre Porque também fala De pobreza E aí ele fala Não é Da localidade Como a gente falava Da liberdade Do bairro da liberdade Que não importa Se você está olhando Para aquele lugar E que por um momento Você de alguma maneira Se esquece Que aquele lugar É onde os escravos Eram castigados E hoje tem o Batuque Do Holodun Não é E também você consegue Ver ali a grandeza Épica de um povo Em formação Aqui eles se remetem A Darcy Ribeiro A formação do povo brasileiro E ele diz Nada disso importa Nem o traço Do Sobrado Nem a lente Do Fantástico Nem o disco Do Paul Simon O Paul Simon Gravou ali Um disco Com o Holodun Uma música chamada Obvious Child Ninguém é cidadão Na hora que os soldados Quase pretos Batem nos malandros pretos Nos ladrões mulatos E outros Que são brancos Mas são tratados Como pretos E são tratados Como pretos Porque são pobres Ninguém é cidadão Nessa hora em que a polícia Mostra toda a sua truculência Que é Um retrato Não só da Bahia Mas um retrato Do Brasil Como um todo Ô Pedro Mas assim É um retrato Cinematográfico Se você pega Um drone Hoje Você vai ver Este personagem Em cima do Adro E vendo ali A polícia Contendo Uma turba E outro Do outro lado Você vai ver A lente do Fantástico Mostrando Aquela fanfarra Que estão fazendo Então muito provavelmente Aqueles policiais Estão batendo Naquelas pessoas Para manter A cena bonita Para o mundo ver O disco do Paul Simon Cara Assim Você já parou Para pensar Que isso É os muros Que construíram Lá na Rocinha No tempo Essa frase Cabe para nós Ninguém É cidadão O cara Que está sendo Espancado Pela polícia Não é cidadão O policial Não é cidadão E a bonita E a bonita Da repórter Do fantástico Também não é E nós não somos Cidadãos Porque a gente Não sabe A nossa história Então Como você pode Exercer o seu direito Como você pode Ser de fato Quem você é Se você não sabe De onde veio E você está Dentro desse Trânsito coletivo Onde você Se perde Na festa Sem saber Por que Que você está Festejando Está festejando Porque alguém Está puxando As tranças No marionete E eu queria Retomar também Alexandre A questão Da violência Da truculência Policial Porque Também parece Que o espancamento Da população É de alguma maneira Também um espetáculo A ser visto A ser observado E que Essa polícia Descrita pelo Ju e pelo Caetano Ela é truculenta Com malandros pretos Esse pra mim É um Trava a língua Malandros pretos Por ladrões mulatos E brancos Quase pretos De tão pobres Quer dizer É um espetáculo Pra gringo Ver ou pra turista Ver também A polícia Descendo o cacete Porque de fato A polícia Desce o cacete Em pobre Em Alphaville O cara grita Manda o cara Tirar O policial Tirar o pé Da calçada E o policial Chama de senhor E quase pede Desculpa Já na Alphaville Quando a polícia Vai fazer abordagem Não espera nem O cara Pedir desculpa Ou sacar a carteira Já tem mata leão E enforcamento Não é? É espetáculo Pros outros se deleitarem Pro Datena Passar na televisão 93 é 2021 Também A truculência E a violência Ela é espetáculo Pra quem tá sentado Da televisão Assistir E falar É isso mesmo Que tem que acontecer Hoje é dia Tô até batendo A mesa aqui É Pedro E isso se liga também A outra estrofe Que os poetas Vão retornar Quando fala lá Do silêncio sorridente De São Paulo Né? É o silêncio sorridente De quem está Na Faria Lima De quem está É... No Morumbi Quando ficou sabendo Que teve o massacre Do Carandiru Né? É isso que o Pedro Tá falando O espancamento O massacre Do homem E da mulher preta É sim Pra inglês ver Mas é pro cara Da parada inglesa Ver também Sim Olha Vamos avançar Alexandre Vamos avançar E aí ele fala Pense no Haiti Reze pelo Haiti E ele fala O Haiti é aqui O Haiti não é aqui Lembrar que na época De lançamento Dessa música O presidente Jean Bertrand Aristide Havia caído O primeiro presidente Democrático Eleito pelo Haiti Pasmem Era um padre Salesiano Um ex-padre Mais um do time Hein Alexandre Um padre retirado Ligado à Teologia da libertação A teologia da libertação Salesiano De Dom Bosco E que foi Deposto em um golpe Militar em 91 Por quê? Porque justamente Tentava ali E é engraçado Que o Aristide Ele caiu em 91 Voltou em 94 Voltou em 2001 Eu não lembro a história direito Ficou até 2004 Mas houve várias deposições Esse cara foi mega perseguido Justamente porque Era um presidente Que tentava imprimir Um rosto Haitiano Aos haitianos Não é? A autonomia A mentalidade Sim A mentalidade De Que era Uma eterna colônia Da França Pense no Haiti Reze pelo Haiti Porque o Haiti Também é aqui Também se vivia isso Naquela Quando a gente Estava pensando Em gravar E fazer a nossa versão Eu ia mandar assim Nessa Nessa chamada Do refrão Pense no Haiti Reze pelo Haiti Uma coisa meio Canto gregoriano Gregoriano Olha isso Ia ficar bonito Tá vendo? E eu ia ficar O Haiti Olha eu ia conseguir Vimitar a Caetano Eu vou tocar Caetano pistola Hoje não dá Alexandre Isso tudo vai entrar Que eu vou editar pouco Esse programa Vamos lá Alexandre E Lógico Essa era uma realidade O Haiti Via aí O seu governo Sendo deposto O governo democrático Sendo deposto Não era exatamente O que se vivia no Brasil O Brasil vivia aí Perídos democráticos Sem mais ameaças Apesar de que havia Já um deputado federal Falando besteira E que deveria ter sido preso Naquela época Naquela época Quando falava Que tinha que matar 30 mil Que agora já matou Mais de 250 Quer dizer Foi muito mais eficiente Do que ele dizia Naquela época E aí Esse era o retrato Do Brasil Mas ele falava Do Haiti Porque também havia Não, nessa época Não havia a missão de paz Mas lembrar que o Brasil Mandou também Uma missão de paz Para o Haiti Em nome da ONU E a ONU mesmo Disse que o Brasil Foi péssimo Na sua missão de paz Liderada pelo general Santos Cruz Que durante um tempo Integrou Esse governo Desse presidente aí Mas que teve um mínimo De decência E pediu para sair Agora fica criticando No Twitter Como se ele não tivesse Ajudado a eleger Esse presidente aí Se eu não me engano Começou bem A missão de paz E terminou mal Terminou mal E lembrar disso também Que essas coisas Daquele que vem de fora Que quer salvar Nunca vai dar certo Né, gente? Acho que não Esperar que uma intervenção De uma força militar Exterior Externa Resolva É você Tapar o sol Com a peneira Porque Nunca dá certo E geralmente Tem alguma intenção Por trás disso Mesmo que a ONU Esteja envolvida No meio É E aí é fácil De se corromper É fácil De se perder Porque Tem que ser Ou o povo Resolve As suas Feridas Ou você Sempre fica Capengando Achando que Precisa demais Porque acha que Quem tá fora Tem mais do que você E A gente tá nesse mesmo O Haiti É aqui também, né? Porque a gente Fica esperando aí A Casa Branca Resolver os nossos problemas Não vai Quem tem que resolver É a gente Quem tem que resolver É a gente E Alexandre Exército Você foi Você foi recrutar lá Eu fiquei um pouquinho Lá na PE Rapaz Era um cara de 18 anos Ser um pingo de juízo Não é que eu era um desajuizado Mas você manda esses moleques Sem formação 18 anos 19 anos 20 anos Sem formação Provavelmente periférico Mal estudado Manda pra um outro país Você quer que esses caras Ajam como? Vão agir como diplomatas? Como nobres bachareis? Como gente que nasce nos jardins? Não vai Não vai Porque não vai O exército não forma pessoas Forma porcaria nenhuma também Olha Pedro Eu acho que agora você fez um comentário de velho Agora eu vou dizer uma coisa Peraí Só um parêntese aqui O exército de hoje Exército de hoje também Também não E também pra não generalizar Mas hoje não forma caráter não Eu vou continuar criticando a sua crítica Acho que você fez um comentário de velho Porque eu acredito é na rapaziada Por mais que tenha gente desajuizado e tudo Mas eu acho que tem muito jovem aí disposto a fazer a coisa certa E sendo mandado pra uma missão Num território como esse Deve ter tido muito soldado Que tentou fazer a coisa certa Numa terra desolada e destroçada E claro Isso não quer dizer que a instituição que mandou seja competente pra fazê-lo E nem que as intenções sejam totalmente claras O que que eu quero dizer E aí talvez a gente concorde Se esses jovens tivessem ido por conta própria Talvez teriam sido melhor Mas como foi o exército que mandou Pode ser que por isso teve a desgraceira que teve De casos de estupro que foram denunciados e tudo mais Ah sei lá viu cara O que eu penso é que não há preparação psicológica suficiente Pra mandar a turma pra essas coisas Mas é assim Essa história de que o exército disciplina Isso foi há 30, 40, sei lá quantos anos atrás Pré-ditadura militar Mas a verdade é que exército não tem que se meter em política não Porque toda vez que se mete dá a chabu Vamos continuar Alexandre Ouvinte, desculpe o meu amargor hoje Desculpa o meu amargor É compreensível A gente tá gravando E não é com a... Olha, esses números do Brasil Não me deixam tranquilos Não me deixam felizes Feliz no caso Então desculpem meu amargor Eu tô canalizando aqui Eu já pistolo com a Letícia em casa Não com ela né Junto dela né Junto com ela Juntos fazemos... É, é, imagina Senão vão achar errado Mas também vou pistolar aqui numa conversa Aí é engraçado a letra Porque começa dizendo A segunda, a última parte aqui Vamos tentar correr E na TV se você vir um deputado em pânico Mal dissimulado Diante de qualquer Mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer plano de educação Que pareça fácil Que pareça fácil e rápido E vai representar uma ameaça de democratização Do ensino do primeiro grau Não é? Que é muito o retrato de 2021 Dessa galera que nunca leu uma letra de Paulo Freire Mas mete o pau no Paulo Freire Nunca leu um trecho de Paulo Freire Mas mete o pau E aí ele diz Mas esse mesmo deputado Vai defender a adoção da pena capital E aqui Ofende a nós que somos católicos Mas há uma verdade Imagina até de quem eles estejam falando Que o venerável cardeal O duro é que o deputado lá de 93 Foi eleito presidente em 2018 Nossa, mano do céu Essa profecia aí podia ter errado Podia ter errado Com a benção de cardeais Com a benção de cardeais Eu não sei se ele está falando Não deve estar falando Desse presidente do Brasil atual Mas que tinha um monte igual a ele, né? É Tinha um monte de louco doente igual a ele E aí ele fala do venerável cardeal Que eu acho que é amigo do bispo de olhos vermelhos Lá da Geni, né? Que diz que vê tanto espírito no feto E nenhum no marginal Também é uma marca De alguns setores do catolicismo do nosso tempo Que vê espírito no feto Mas não vê nenhum no marginal A gente já falou sobre isso Sobre defesa de vida, né Alexandre? Mas vai fundo Então, olha Essa frase A gente não pode deixar passar batido aqui Para a gente respeitar a nossa jornada Que é a palavra da vez Sim Porque Vejam, né? Gente católica Desde a base Até a alta hierarquia Que luta Porque a vida A defesa da vida Da vida ainda intrauterina E que Quando vê esses casos De massacre De morte E morte das mais horrendas Na periferia Não diz um A Não se imobiliza Nem um terço Daquilo que Que faz Para defender a vida Outerina Esses caras, né? E esse venerável Cardeal da Da música Que Estão por aí Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Eles correspondem Ou eles respaldam Melhor dizendo Todo esse Misancene aí Né? Todo esse Esse estado De um País invisível De uma sociedade Invisibilizada Pela pobreza Através de um discurso Que Também Acaba sendo Um Uma Amnésia seletiva Né? Por que se fala Tanto Da vida Intrauterina Pra você Não tratar Da vida Pós-uterina Que tá morrendo Né? Sim E Aqui Não se trata De dizer Que não se deve Defender A vida Do feto Não é isso Né? Se você Não consegue Fazer Essa Dar esse passo Entender Essa linha De raciocínio Volte Duas casas Né? O ponto É esse Né? Ou você Defende Todas as vidas Ou Você está Sendo um Cretino Sim Alexandre Até Voltar Aqui Porque No meu grupo De pesquisa Volta e-mail Professor Domingos Amanha Manda Algumas Homilias Aí Que eu Ouço Quem sou Eu Não faço Mais homilia Não tô Aqui pra julgar Ex-colega E até Gente que eu Não conheço Mas a maioria Dessa turma Primeiro faz Uma falsa Simetria Uma falsa Simetria Que beira A canalice De dizer Mas Você Morre Em 250 mil Um milhão No mundo Mas e o tanto De fetos Abortados Cara Isso é uma Falsa Simetria Uma falácia Que é só pra Cooptar gente E continuar Cooptando pessoas Pra manter Nesse discurso E o discurso É sempre esse E aí quando surge Um padre Por exemplo Como o Júlio Que defende Direitos humanos Ou como a Campanha da fraternidade Que em algum momento Fala aí Contra a violência Não é Que existe de gênero Ou há comunidades Mesmo que não sejam Cristãs católicas Ou nem cristãs Mas que sofre Violência Porque são E aí atacam Mas atacam Com uma virulência Desse venerável Cardeal Personagem Aqui da música Do Haiti Não é O discurso É sempre o mesmo Sempre o mesmo Não é E aí usa sempre Essa falsa simetria Ah mas Cinco pandemias Acontecem no mundo Não é E ninguém fala nada Cara São falsas simetrias Um problema É um problema O outro O outro É o outro Não é A questão do aborto A questão Da descriminalização São outras questões Que você trata Em outras instâncias Você pode fazer Todo um outro processo Agora Você comparar A isso Com o drama Humano Que se vive Hoje em dia Da covid-19 É fazer sim Uma falsa simetria E aí se você Inverte o discurso Aí falam que Nós estamos fazendo Falsa simetria Essas coisas Me indignam Não é É aqui um pouco O que diz Então o Gil E o Caetano Da gente que vê Espírito no feto Mas não vê nenhum No marginal Podemos andar pra frente Vamos Vamos andando É Porque eu já tô bravo Desculpa ouvinte Pela sei lá Enésima vez O meu armar Gordi Faz tempo Faz tempo Que você não dá Essas pistoladas Nesse grau aí Super saiyaj Cara não dá Não dá mano Não dá Olha gente A gente tá gravando Esse programa Vai datar No dia em que o Brasil Pelo menos hoje Já teve mais de 1900 mortos por covid Não dá pra ficar em paz Com um número desse Não dá pra ficar em paz Não dá pra achar Que tá tudo normal E que tá tudo ok Não dá Vamos pra frente Não é E aí ele fala É E quando ouvir o silêncio Sorridente de São Paulo É aquilo que a gente dizia Alexandre Pera pera Você já falou Do sinal vermelho já? Ah Quando o cara avança O sinal vermelho né O velho sinal vermelho Que é o cara Que tá acostumado ali Todo dia Não é? Quebrar Fazer as pequenas corrupções Do seu dia Mas apontar A corrupção do outro Não é? Exatamente Né? Essa música Eu lembro que Alguém criticou O Caetano Na época Olha eu era pequeno Mas isso me marcou Né? Que É Falavam Falaram algo do tipo Pô mas Esse Caetano doido Tá reclamando Porque alguém Fura o sinal vermelho Né? Mas é isso São as pequenas corrupções Né? É uma negligência A pequena corrupção Do policial Que era só pra pedir o documento E dar um tapa Na pessoa É A pequena corrupção Do cara que Vai pro Caribe Transar Sem camisinha E Como se Ó não tem problema Depois quer falar do bloqueio de Cuba Né? E posa de De bom moço De pai de família Em casa Mas é isso mesmo É exatamente isso Não é? Aquele que Comete suas pequenas corrupções Do dia a dia E aponta dos outros Não é? É Olha E aí ele fala Do sorriso sorridente De São Paulo Porque se há uma verdade É que em São Paulo Ainda ecoa Esse maldito sorriso Sorridente Diante da chacina E aí ele aborda O massacre do Carandiro Que é massacre sim Né? 111 presos indefesos Sim Indefesos Ah mas era bandido Ah mas fez Tá Mas estão sob a tutela do Estado E uma vez sob a tutela do Estado O Estado sim precisa cuidar O Estado é um contrato social De coletividade Você vive no Estado Para de história Para de ficar com essa falácia também De que Ah tinha que fazer Não existe pena de morte no Brasil E para de achar Ah Que tinha que acontecer Eles estão tutelados por você Pelo Estado É um sistema que ainda Bom Chamar o Danilo Franco aqui Não é? E aí fala 111 presos indefesos E aqui vem Para mim Eu vou ler isso Alexandre você termina Mas presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos Quase pretos De tão pobres E pobres São como podres E todos sabem Como se tratam Os pretos O silêncio Sorridente De São Paulo É hoje O silêncio sorridente De um Brasil Que vê 1900 pessoas morrendo Como se nada Estivesse acontecendo Cara Imagina essa cena Fecha os seus olhos agora E imagina a pessoa mais cínica Que você conhece Dando um sorrisinho silencioso Imagina que isso É um retrato Da nossa sociedade E que tudo se trata Desse sorriso cínico E silencioso Quando você pensa No sistema carcerário Nesse contexto todo Do Haiti Que ninguém deixa ser De fato Uma nação autônoma Plena dos seus direitos Do Pelourinho Que se transformou Em praça de carnaval Da liberdade Que se tornou Praça De uma cultura exótica Pra você ir lá Vestido de cosplay De anime japonês É sempre O silêncio sorridente De quem Ao invés de resolver Os problemas No fundamento Por que que esses caras Por que que essas minas Estão botando a pele em risco Pra meter os canos Em alguém O que que tá faltando Pra essas pessoas É Você não quer Ir a fundo Você quer Num prazer sádico Engaiolar Essas pessoas E Não ver Essas pessoas É o silêncio Sorridente É você saber Que essas pessoas Estão lá Privadas da sua liberdade E você tá tocando A sua vida Como se isso Resolvesse tudo Né E aí Você é capaz De abrir a boca E desfazer o silêncio Só pra você esperar Pra dizer Eu preciso de mais armas Eu preciso de mais cadeia Porque só assim Eu vou ser feliz Isso É mentalidade De gente Doente Né E aí A letra Continua dizendo Já terminando Quando você for Dar uma volta No Caribe Onde é que está o Haiti No Caribe Quando você for Na rua Augusta É o nosso Caribe É o lugar paradisíaco Onde você encontra Corpus Ao seu bel prazer Né Você vai dar A sua escapadinha Das leis Dos bons costumes E depois E depois você vai chegar É Dando A sua participação No bloqueio Ao PT Na rede social Dizendo É Foram esses Que acabaram Com o país Né Seja pelo menos Coerente Né Se você Preza tanto Pelas morais E pelos bons costumes Limpa a sua casa Primeiro Seja Essa pessoa decente Que você quer Tanto Dizer que é Ou Pelo menos Pare de tentar Maltratar Macular Aqueles que não pensam Não são iguais a você Que não tem Não tem a mesma cor Que você Sim Eu acho interessante Né Alexandre Pra terminar Eu falei que não ia falar nada Mas eu vou voltar Porque eles falam Do bloqueio Da sua Ele fala de tudo isso Quando você for no Caribe E aí for Transar ao bel prazer Com quem você quiser Sem nenhum tipo de proteção É o que diz a música E aí depois você Também pode apresentar A sua participação Inteligente No bloqueio a Cuba Porque havia A época Bom O Barack Obama Deu uma suspendida O Trump voltou Agora o Biden Não sei como é que vai fazer Né O diálogo com Cuba Mas havia um bloqueio Econômico a Cuba É porque havia lá A ditadura do Fidel E tudo Mas porque Cuba Resolveu se rebelar E não viver De um modo Capitalista Neoliberal Né E é curioso Que eles falam Não a gente é contra Cuba Porque é uma ditadura Os mesmos Estados Unidos Que compactuam Há anos Com uma ditadura Sangrenta Da Arábia Saudita Cujo príncipe Mata E esquarteja Repórter Com essa ditadura Pode ter conversa Com a que diz Não, não vou viver Do jeito de vocês Aí não pode Né E aí tem muita gente Com uma participação Inteligente Um bloqueio Não bloqueio a Cuba Mas como diz o Alexandre Vive as suas Pequenas Corrupções Do dia a dia Gente que adora Apontar o erro Dos outros Mas é incapaz De enxergar o seu Eu não tenho capacidade De apontar o erro De ninguém Porque também tem os meus O Alexandre tem os dele Todo mundo temos Mas o que a gente Não queria É que a gente Acabasse Vivendo uma sociedade Retratada Tão Fidedignamente Nessa música A Haiti Pedro Eu vou fazer aqui Um pós fácil Que eu acho Que a gente Não pode terminar Este programa Que fala do Haiti E fala De todas Essas causas Aí Sem lembrar Da doutora Zilda Arnes Que morreu No Haiti Que sim Era uma Católica Fervorosíssima E que sim Era uma Pró-vida E que foi lá No Haiti Para ajudar Ali o povo Não a resolver Todos os problemas Do povo Mas ajudar O povo A implantar A pastoral Da criança A cuidar Das crianças Que nasceram Para que elas Não morressem Nos primeiros anos E de alguma maneira A nossa história Desse nosso Haiti Aqui Foi minorado Foi minimizado Pelo trabalho Não só Da Zilda Arnes Mas de um Exército De mulheres De mulheres Predominantemente Que salvam Salvaram E salvam Vidas De crianças Através Da pastoral Da criança E lá E lá foi Essa mulher Já Com uma certa Idade E fatalmente Houve lá O terremoto E ela acabou Salecendo Mas Veja Não Ninguém escapa Do chicote Né Pedro Você 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 Que também É da esquerda Caviar Você Que também Gosta De pistolar Bastante Mas No fim Das contas Não abre mão Nem do seu iPhone E nem Do seu carro Ecologicamente Viável Filhão Você também Não sabe Onde é que é O Haiti Você Tá Vivendo Aí Através Da É Da Olhando o mundo Pela janela Né E A janela De Overton Diga-se De passagem Tá olhando o mundo Pela janela De Overton E Cara Sempre tem um problema Pra ser resolvido E não vai ser resolvido Pelo discurso Não vai ser resolvido É Pelo Pelo Digamos Alvoroço Que se faz Em torno de um tema Se resolve Quando você Resolve Mesmo Né Pessoalmente E por convicção Arregaçar as manguinhas E fazer alguma coisa Sem tanto alarde Sem tanto É Flash Sem tanto Post Né Mais Mais Ação E menos Post Talvez Seja aí Uma palavra Pra gente Refletir Sim Sem dúvidas Sem dúvidas É isso né Alexandre Eu vou até dormir Mais tranquilo Que amanhã Acordo a 5 É Mas Eu não tenho Muito o que falar Não Só Mais uma vez Pedir escusas A audiência Pelo meu amargor De hoje Ao Alexandre também Que isso Mas de vez em quando A gente precisa Dar uma pistolada E o Brasil Nos obriga A pistolar E aí Pense no Haiti Reze pelo Haiti Porque o Haiti É aqui Geograficamente Não é Mas um pouco Do Haiti É aqui E a gente esqueceu Até de falar Do preconceito Que há Com haitianos Não é Alexandre Mas isso a gente Pode deixar Com outro programa É Nunca A gente nunca esgota Os temas E Eu tô sereno assim Mas é Da letargia Da loucura Do dia a dia Chega uma hora dessa São nove e meia da noite Eu já tô cansado Também vou acordar Por volta das cinco O Pedro Pistolon Da próxima vez Sou eu Um beijo Um abraço E um aperto De mão Meu irmão Vamos junto Até mais Coragem Tchau Tchau